Relé de gás do transformador parte 2. A gente já viu na parte 1 que o relé de gás ou relé de bucho usa um dispositivo de proteção intrínseca do transformador e fica diretamente acoplado à carcaça do equipamento. O que a gente não viu é que se a gente não atuar de maneira preventiva diante de um alarme desse equipamento, esse problema causado pelo alarme pode evoluir, por exemplo, para uma falta interna de curto entre espiras. Esse curto entre espiras, por exemplo, pode levar a uma grande produção de gases internos. Esses gases passarão de maneira rápida através da boia inferior do relé de gás, fazendo com que esse equipamento mande um trip para a sala de controle, fazendo a abertura completa do circuito alimentado por esse transformador, para evitar que, por exemplo, essa fala interna evolua para um incêndio ou algo pior. Se você gostou do conteúdo e quer aprender sobre projetos de substração e estudos de proteção, participe da Maratona do Profissional em Substração, clicando no link da bio ou no link da descrição.